O Ministério das Pescas e do Mar realiza o seu primeiro Conselho Consultivo, dia 27 de julho, na cidade do Soio, sob o lema Pescas e Aquicultura, rumo ao crescimento económico. Participam diretores nacionais, chefes de departamento, associações de armadores de pescas, cooperativas, escolas e centros de formação e empresas públicas do setor. Ministério das Pescas e Mar. Governo de Angola.